Quer saber como fazer para escolher sua conta IT do Itaú? Continua assistindo esse vídeo. Mohamed aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. E como dito na introdução, hoje eu vou ensinar como escolher sua conta do IT do Itaú. É bem simples e fácil. Mas antes, já peço que deixe o seu like no início do vídeo e se inscreva no canal para não perder novos vídeos como esse. Para escolher seu cadastro da conta digital IT, é muito simples. Vocês vão logar na sua conta primeiramente e após abrir o aplicativo, vocês vão vir aqui em acessar perfil, aqui onde está seu nome. E daí vocês vão subir a página e vamos escolher a opção excluir cadastro. Vocês vão clicar aqui em excluir cadastro e aqui aparece essa mensagem dizendo. Aqui eles mandam uma mensagem para tentar convencer você a ficar com o aplicativo. Mas caso vocês queiram continuar com o procedimento, vocês vão clicar aqui em quero excluir. E aqui eles perguntam o porquê você quer excluir o cadastro. Daí vocês vão escolher uma opção de preferência. Eu vou colocar aqui possuo e prefiro outras contas. Vou subir a página e clicar em continuar. Aqui nós vamos digitar um código que eles vão enviar por SMS no seu celular. Lembrando que esse código aqui vai chegar para o celular que você cadastrou a conta IT. Para mim já chegou, eu vou digitar. Após digitar o código, automaticamente você vai ser jogado para essa tela, onde diz cadastro excluído, concluído na data e hora tal. Daí vocês vão clicar em sair do app. Vocês vão tentar entrar de novo e vocês não vão conseguir. Vou clicar em entrar aqui, vou colocar meu CPF, vou clicar aqui em continuar. E aqui diz, que bom te ver de novo. Esse CPF não está mais cadastrado. Quer criar um novo cadastro? Ou seja, a sua conta que você cadastrou com seu CPF, seu celular, foi apagada com sucesso. Se você quiser criar novamente, você pode estar criando com essa opção aqui de criar cadastro. Bom, no mais é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like se eu te ajudei. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho